E aí, seus Hermes, como vocês estão? Tudo na paz? Fazendo hoje pra vocês, mais uma vez, The Doors, nosso queridíssimo Roblox E a parada é a seguinte, eu já vou aqui entrar, lançar La Buena E a parada é a seguinte, da última vez eu cheguei até a sala... Blablas, eu não sei qual que é a sala que eu cheguei, mas eu lembro que tinha um cara que eu tinha que ir voltar Chamado The Halt, ou alguma coisa assim, era algo novo E fiquei sabendo que o The Doors vai ter uma atualização, então comenta aí embaixo se vocês querem atualização ou não, velho Ô, calma o vídeo aí e dá uma olhada nesses membros maravilhosos aparecendo aqui Todos eles de nível 3, apenas esperando por vocês Muitíssimo obrigado aí pela ajuda de todos Quando lançar, lógico, né? Não agora, porque agora não tem atualização Eu tô ficado com a minha câmera, velho Ô, agora sim, vambora Tá, clica aqui, a gente já começa a brincadeira E aqui a parada vai ser simples Eu quero chegar até a sala de número 100, né? Agora eu acho que nada me impede de chegar lá, né? Creio eu, porque assim, o Halt foi uma surpresa Eu não lembrava do Halt, na verdade eu não conhecia o Halt Então acho que nada mais agora vai me surpreender Ai, quase que eu morri aqui agora Ok, sala de número 4 Né? Gostou do meu inglês? Eu tô bem curioso pra saber qual vai ser as novidades que eles vão colocar Quem me falou foi o Corinho, que vai ter algum tipo de atualização Estou no aguardo, mano Estou no aguardo Quem sabe a gente não jogue junto isso também Tem um cara também que eu tô procurando Dentro do jogo, que é esse do... Do armário, né? Mas como eu tô em runzinhas Para... Para ganhar Eu não vou ficar procurando ele, né? Ok Beleza Ah... Para a direita sempre... Droga Para a esquerda, talvez Droga Para nenhum lugar, talvez What the fuck? Não, mas esse lugar aqui sempre tá na direita, velho Eu já reparei isso Essas coisinhas aqui, elas sempre estão na direita Quando é essa sala As coisinhas no caso, alavanca Né? Deixa eu me fugir daqui a palavra Ok Uma coisa que eu sinto falta nesse jogo é pular, velho Vou mandar bem a real pra vocês Sinto muita vontade de pular Ok Número 14 E aqui... Essa daqui não tem muito um... Um RNG, não É meio aleatório Mas eu sempre vou pra direita Pelo mesmo esquema do outro Tá vendo? Por isso que não era Direita Oh! Ah, quase que eu deixei você fugir, hein? Quase, meu nobre Quase Subindo de volta E basicamente é isso Nossa gameplay de Dora está cada vez mais... Rápida Porque eu estou cada vez mais manjante do Gamesons E é isso aí, velho Agora que acabou ali a nossa série de Goof Runners, né? Pra eu colocar em vídeo e tudo mais Agora eu vou ter mais espaço pra jogar O The Mimic tá voltando, né? Eu vou ter esse período aí de tipo Uma gameplay de Roblox Uma gameplay normal Uma gameplay de Roblox Uma gameplay normal Pra meio que... Vocês não enjoarem de Roblox Se for algo perigoso Fudeu Porque, né? Eu acho que não seja nada Safe Safe, safe, safe É... Vamos pra cá Ela tá na minha mão Eu achei que não tava na minha mão o bagulhinho Até agora uma corrida perfeita, né? Na sala 23 Já já a gente chega no Senhor do Zóio Senhor do Zóio Eu acho que é na 25 Que ele começa a piscar Daí depois a gente passa ele Daí vem a sala 50 Daí vem ele de novo Acho que eu tô ligado já, velho Como funciona o GameSons Que barulho é esse, mano? Tá, a porta não abriu instantaneamente Algo de diferente está acontecendo Uhum Uhum Salas escuras, mano Tá, eu recebi uma dica Que quando eu achar uma gasua Guardar pra salas escuras Que aí eu não preciso ficar lidando com Pss Né? Pss Pss Eu gostei da estratégia Tá, tem uma fogueira ali Fogueira, chaminé, sei lá Eu tô gravando Esses dias eu tava gravando um vídeo Gravei o vídeo inteiro A hora que eu vi eu não tava gravando Falei, ah não Corre, cara Pô, foi um momento bem triste, tá? Você pode até tá rindo Foi um momento muito triste Muito triste Pô, tô usando aquela mesma estratégia de antes De você só chegar perto do lugar Tá no outro quarto E escutar pela chave Eu não preciso ficar nas gavetas, né? Alright E elas até brilham, na verdade Alguma delas Nossa, mano Conseguiu Alright, meu amigo Ok, olhando pro chão ali Dibas Ok Se fode aí Estou aí Em la coragem Pelo que eu vi É sempre pra baixo Não, eu já vi gente Já vi pss em cima, né, velho Uhum O nome dele é Scratch, né? Pelo que eu fiquei sabendo Mas chama ele de pss É muito mais legal Ok Me falaram que se eu ficar aqui dentro Eu não morro Ok Tem uma vez que eu joguei em grupo Com o Igordão e companhia E eu acabei morrendo dentro do duto Que é bem esquisito Eu acho que tem algum lugar Dentro do duto que você morre Uhum Ok Nem sabia que ia ter chave Só entrar aqui pelo meme Let's go Sala de número 32 Mais conhecido como 32 Para nós Brasileiros Ok Não importa Mais uma sala escura aí É até de sacanagem Com o povo do vídeo, né? O povo do vídeo chora What the fuck Meu Deus, onde é que eu tô indo? Aqui Às vezes fica um, né? Te espreitando Mas não tem nada Alright Sala de número 35 Ok Eu não vou ligar o esquerdo Porque Tá logo do lado Já me arrependi Tá Opsi veio de longe Então ele não tá perto de mim Acho que faz sentido isso Ok Não preciso me preocupar São esses olhos esquisitos E vamos pra ele, né? O carinha que parece um saco de lixo Correndo atrás da gente And 3 2 1 Let's go Uhum Uhum Lança a boa, meu nobre Lança a la buena Lança a boa, meu nobre Sem tomar um daninho pelo fogo Fala se o pai não tá ficando pro player Ok, entrou aqui Boniton É... para cá Meu Deus do céu, tá acabando meu isqueiro Se pudesse, por gentileza, ir um pouco mais rápido, game Eu vou perder meu isqueiro, né? Eu vou perder meu isqueiro Nooo! É fisqueiro Agora é o momento em que tá tudo escuro E o povo do vídeo se revolta contra o Guinness Fala que o vídeo tá escuro E eu me fodo, né? Porque eu não tenho nada que eu posso fazer por vocês Olha só que maravilha Ok Sala clara Nice, let's go Alright Meu Deus do céu Onde você é a impressão minha? Ok Você aqui Você aqui Você aqui E você aqui Suave, meu nome Let's go Sala de minuto 47 Quase chegando a 50 Que é o meu nêmesis, né? Quer dizer, o meu nêmesis eu acho que é o Halt Porque eu ainda não sei muito bem como ele funciona Eu tenho uma tese de como ele funciona Que foi a única coisa que eu não testei lá E agora vamos pra brincadeirinha, velho Hum, aqui é a cara Não, cheguei aqui em 8 minutos Tô muito rapidinho Mas ainda dá conteúdo de vídeo, né? Eu acho Tchau 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 Losango, triângulo Então é 6, 4 643 0 643 0 algo 643 0 643 0 643 0 643 0 643 0 Tchau Minha compreza. Minha compreza. Minha compreza. Ali é um pouco mais de tensão, né? Por isso que eu fico mais quietinho, pá. Um pouco mais concentrado. Eu descobri que é melhor você se esgueirar através ali da... Da biblioteca, né? Do que você entrar nos armários. Os armários vem aquele quick time event maledito, mano. Tá, a luz piscou aleatoriamente. Já aconteceu umas vezes também na última vez que eu joguei, né? Mas eu não sei o porquê que isso acontece. As luzes piscaram aleatoriamente e não é muito... Normal pra mim. Eu acho. Ok. Não é luz, ele tem uma música, né? Tem uma música pra ele. Cara, tudo isso... Comigo jogando a última vez, né? A última vez veio o ambush, Veio o halt, veio tudo. Eu só me quebrei, pô. Olha aí, ó. Tá, a gazu a gente guarda. Boas coisas aqui pra pegar. Safe. A gazu eu vou guardar pra quando a sala estiver escura. Uma dica que vocês me deram. Via comments. E esse aqui eu vou guardar... Sei lá pra quando. Talvez na sala 100. Talvez contra o M. Ou contra o halt. Eu não sei se o halt é questão de velocidade. Eu vou rush de novo. Ok, minha nobre. Eu estou aqui. Tá. Mal consegui a coisinha já... Não. Achei que eu ia precisar gastar ela. Mas não. Não. Ok. Saúde número 66. Tô nessa. Tô nessa. Tô aqui pro game. I'm here to the game, bro. Ok. Tudo escuro. Piores salas do Brasil. Safe. 100 pieces do meu lado. 100. Beleza. Até agora tudo normal. Nada do... Eu não lembro a sala que eu morri, velho. Seria de grande ajuda se eu lembrasse quando que ele vem, mais ou menos. De qualquer jeito, eu vou deixar aqui na minha mão essas pílulas. Ah, vem o halt de novo, né? Halt não, Rush. Tá legal que eu consigo ver as costinhas dele, mano. Se eu saio quando ele já passa. Ok. Vou só pra cá. Pô, na verdade, essa run. Tá faltando um monte de bicho, né? Não veio os olhos. Tipo, aquele que você não pode olhar pra eles. Não achei aranha, mas eu também não tô looteando nada. Que bizarro. Veio o quê? Dois só. E o resto desse bicho aí. Essa sala aqui, ela é curiosa. Eu lembro que o Corey passou aqui, ele passou vazado. Será que tem algo aqui, mano? Eu, assim, não tenho muita vontade de ficar explorando. Mas é uma sala diferente, né? Talvez um easter egg, não sei. Comenta aí embaixo. Deixa eu saber. Ó, aí vai vir ele de novo ao invés do halt. Eu acho que é aleatório, né? A partir da porta 50 aqui que vem. Porque eu acho que eu encarei o halt da última vez e agora eu vou encarar esse carinha do olho de novo, mano. Então tá bom. Acho que não é um problema, não. This is not a problem. Let's go, my nobre. Let's go. Só não posso vacilar agora, né? Nossa, sério? Vai ser chefe de sala? Tá. Eu vou usar. Ok. Ok. Suave, suave. Tem como eu guardar os itens pra próxima? Acho que não, né? Agora. Mete o louco, meu nobre. Venha. Venha. Eu venci você uma vez. Vou vencer de novo. No damage. No damage. Esse aqui é maior, né? Ok. Ok. No damage, my friend. Venha. Venha. Otário horrível. Podre. Inimigo da porta. Tá aí, velho. Tá aí. Toda hora eu tento passar aqui no meio, né? Nunca dá certo. Uh. Veio uma lanterna. Ok. Ok. Accept. 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 Tá. Mas ainda eu vou continuar usando meu isqueirinho. Hum. Aqui, nofim. Para cá. Meus nobres. Nofim. Nada aqui também. Ok. Ok. Ó a lanterninha. Eu sou mais fã do isqueiro. Sendo bem honesto. Lanterna desse jogo aqui não é muito boa, não. Tá ali, ó. Ai, que susto. Ai, eu peguei pilha. Caralho. Abri sem querer ali e achei uma pilha. Ok. Nenhum bichinho em volta. Vamos ao que importa. Mais nobre, garoto. Botou, botou, botou. Botou. Let's go to the próxima sala de número 94. Eu acho que é o meu record. Nunca fui tão longe. Pro embush também funciona? Foda-se. Eu vou testar. Roubado ficar aqui contra o embush, hein? Ai, velho. Caralho, que da hora. Ok. GG, o LPs. Meio sem o que ver aqui, né? Alright. Próximo. Sala de número 96, será? As salas estavam piscando, né? Achei que ele vinha. Ok. Tá. Essa aqui foi a sala onde o Corinho morreu. Eu tenho lugar pra me esconder. Tá. Eu suponho que eu tenho que ir lá, ativar o cara, voltar, me esconder em algum lugar. Fazer o Quick Time Event e esperar ele passar e depois ir pra frente. Se é isso que eu tenho que fazer, então é melhor eu me esconder nesse lugar aqui. Será que ele sai dessa sala? Quando ele ultrapassar aqui, eu saio... Tá, eu já tenho um plano. Eu não sei se é bom, porque eu preciso de uma chave aqui. Quase toda certeza tem uma escada ali pra eu subir. Então a escada pra eu subir deve ter uma chave, que aí eu... Então, ó. Pera aí, pera aí. Eu tô traçando meu plano, porque eu vi o Corinho morrendo. A gente vem aqui, se esconde, passa, pega uma chave, possivelmente volta num timing absurdo. Vem aqui, abre. Olha lá, tem uma porta lá. Olha lá, tem uma porta lá. Olha lá, tem uma porta lá. Tá, tá. Tá, talvez não tão gênio. Tá. Tá. Ah, ele me deu uma senha. Cinco, oito, dois, sete Cinco, oito, dois, sete, um, dez Cinco, oito Dois, sete, um, dez Ele tem que acertar tudo Eu acho que eu vou morrer, eu não sei se ele vem até aqui Quatro, nove, um, dez Quatro, nove, um, dez, seis, sete, cinco Quatro, nove, um, dez, meia, sete, cinco Eu não consigo decorar isso tudo Gente, tá, pera Como que faz isso? Seis, oito, dez Sete Ah, eu tenho que pegar os números que são Calma Cinco Tá, eu acho que entendi Tem quadrados coloridos e quadrados não coloridos Eu pego os quadrados não coloridos Três, um, cinco Três, um, cinco Tô muito confuso Eu tenho que decorar tudo mesmo? Puta, eu tenho que adivinhar qual que tá ativo e qual não tá Tá Tá, ok Então os quadrados não coloridos não estão ativos Sete Dez Quatro Um, meia, cinco Oito Nossa, vai de pouco em pouco Tá, entendi, entendi, entendi Entendi Gostei, gostei De pouco em pouco Você vai enchendo Conforme você vai fazendo Tá, no caso eu tive mais esses que acertos Perfeito Tá idêntico o que eu fiz Ok Nossa senhora Que agonia o bicho lá atrás Será que ele tá me olhando? Tá, no caso eu vou me arrepender Não consigo prestar em duas coisas ao mesmo tempo Não consigo prestar em duas coisas ao mesmo tempo Tá, tem uma tática legal Ativa tudo e vai desativando os que não precisa Ele tá vindo atrás de mim Ele tá vindo atrás de mim Ele tá vindo atrás de mim Gamers Gamers Sem tomar um de dano Porra Vamos Eu tô gravando, né Pelo amor de tudo, velho GG Porra Ah, mas eu fiquei triste Eu queria encarar o Hout de novo Não é sempre que você encara o Hout Caramba, eu tomei um de dano, mané Ô, GG Toma aí esse clickbait aí, ó No damage God, 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 God Ah, mano Se o Hout não tivesse aparecido daquela vez Eu teria zerado antes Mas é verdade Eita Ah, por isso que vai ter uma atualização O jogo não acaba aqui Tá Continua God, God, God Rock bottom This is just the beginning Escape the hotel Que da hora Que da hora Teve bicho que eu não encontrei Além do Do armário Pô, muito da hora Muito da hora Jogo bom, velho Eu acho que até agora O melhor jogo de Roblox Que eu já joguei Ah, tudo bem que o Nocaus É muito divertido e pá Mas esse aqui, pô Você joga sozinho e tal Eu acho legal, velho Mas então eu acho que é isso Esse foi Doors Do nosso queridíssimo Roblox Cara Muito gostosinho de jogar Até agora Como eu disse O melhor jogo de Roblox, né Que eu já joguei Bem interessante Eu queria o Minha Revanche Contra o Hout Fiquei bem triste De ele não aparecer de novo Mas é isso aí, velho Comenta aí embaixo O que vocês acharam Dessa nossa seriezinha Conseguir passar Sem tomar dano nenhum O que até me surpreende Um pouquinho Pra ser bem sincero Não esperava por isso Ah, eu posso sentar Ah, nem fudendo Fala dele E basicamente é isso, mano Não esquece de deixar o seu like Aqui embaixo De comentar o que você acha Se você tem alguma outra Recomendação de Roblox A gente tá aí organizando Pra trazer alguns outros Joguinhos de Roblox e tudo mais Comenta aí se vocês querem A volta do The Mimic Eu posso trazer Não esquece de conferir Os membros aqui embaixo Como vocês sabem Esses dias, meio dia 20 Teve live com eles Foi incrível Se você for novo no canal Se inscreve, ative o sino Pra não perder a notificação E foi